Deixou a minha casa às sete Deixou teu cheiro na minha pele Meu quarto ficou tão carente Minha mente não te esquece Você é minha nova bad Sempre que desaparece Nas paredes parecem falar O silêncio quase me surtece Que era aquele sol da manhã Que atravessa a cortina Ilumina a maçã da sua cara linda Pra eu te fotografar com a minha retina O gosto que você deixou Na minha boca tatuou De jeito doce que não era eu fosse Alguém que você chama de amor O gosto que você deixou Fez minha alma florescer De jeito doce que não era eu fosse Alguém que você também não consegue esquecer Deixou a minha casa às sete Deixou seu cheiro na minha pele Meu quarto ficou tão carente Minha mente não te esquece Você é minha nova bad Você é minha nova bad Sempre que desaparece De jeito doce que não era eu fosse Alguém que você também não consegue esquecer O gosto que você deixou Fez minha alma florescer De jeito doce que não era eu fosse Alguém que você também não consegue esquecer O gosto que você também não consegue esquecer Alguém que você também não consegue esquecer O gosto que você deixou O gosto que você deixou Na minha boca tatuou De jeito doce, que nem eu fosse Alguém que você também não consegue esquecer Você é minha nova verde